Olá amigos paz e alegria em todos os corações na casa da Marcela essa é a nossa música de hoje mas apenas para dar início a história dessa música nós vamos lembrar que a Marcela é uma jovem aqui da cidade de Jacarei interior de São Paulo que voltou para a pátria espiritual aos 14 anos de idade entretanto após o mês do seu desencarne após o mês mesmo né de seu desencarne ela veio abordar a mãe que é a médium Fernanda Cassal para dar em continuidade as suas missões missões essas que elas tinham combinado já em outras encarnações e o objetivo dessa missão era levar consolação para as pessoas que haviam perdido seus entes queridos ou seja a própria Fernanda já começou a ser consolada pela própria filha que tinha partido e dessa maneira ambas começaram a desenvolver suas tarefas uma no plano espiritual a Marcela e a Fernanda aqui no plano físico o fato meus irmãos é que depois de muito treinamento né esse essa afinidade entre as duas depois de oito meses a Fernanda já estava psicografando cartas e consolando corações o trabalho de casas consoladoras iniciou na casa dos avós maternos da Marcela os pais da Fernanda que são o João Cassal e Adoli começou na casa deles mas passado alguns anos a quantidade de frequentadores foi aumentando e foi fundada a casa da Marcela na própria cidade de Jacareí pois bem é o aniversário da Marcela é dia oito de março dia internacional da mulher e nessa data seja o dia da semana que for é feito um trabalho muito especial de psicografia na casa da Marcela onde muitos corações saudosos são consolados comparece muitas pessoas muitas cartas são recebidas tem palestras tem músicas e no final as cartas consolando as pessoas é claro mas agora nós vamos entrar na nossa história propriamente dita que que aconteceu para essa música chegar no ano de 2019 exatamente no dia 5 de março nós estamos a pensar pensar o que sobre o trabalho que se realizaria no dia oito especificamente o que que nós poderíamos apresentar com palestra que que nós poderíamos falar para tantas pessoas que lá comparecem quais músicas nós deveríamos executar lá no violão para poder confortar aquelas pessoas consolar aquelas pessoas e ao mesmo tempo o que fazer de melhor para homenagearmos a Marcela esse espírito dócil jovem que tem um grupo interessante que trabalha com ela no plano espiritual ajudando a tantos que nós podíamos fazer e absorto nesses meus pensamentos e recebi uma mensagem do nosso irmão e amigo Ari Rangel Ari Rangel é da cidade de Taubaté aqui também em São Paulo e o Ari também é médium de psicografia e músico toca muito violão também canta compõe muitas músicas e a mensagem que eu recebi no whatsapp do Ari dizia o seguinte primeiramente tinha uma música de voz e violão né tava ali a o arquivo com a música e a mensagem dizia bom dia meu irmão fui dedilhando o violão e cercado de uma alegria jovial quando recebi essa cançãozinha como se eu estivesse cercado de jovens tratava-se da música na casa da Marcela que eu fiquei maravilhado quando eu escutei e aproveitei para informar de que eu estava escrevendo o segundo livro livro entre os dois planos em parceria com a Marcela era o nosso segundo livro escrevendo em parceria dela e eu sabia que a maioria dos jovens naqueles dias estavam aqui entre nós né e provavelmente eles haviam sido orientados né para ir trazer até o Ari ou trazer do Ari até eles para poder passar essa música três dias antes do aniversário da Marcela que seria no dia oito é o Ari ficou feliz e quando ele soube disso né eu aproveitei para dizer que era aniversário da Marcela por isso eles tinham se aproximado dele ele ficou muito feliz e disse que ele queria agradecer a Deus por ter dado ouvidos aquela chamada que tinha sido uma chamada muito forte dizia ele né em seguida ele complementou informando que sentiu que havia sido levado em sonho olha que interessante até aqueles jovens pois ele tinha acordado naquele dia com a letra e a melodia da música na memória disse que a música estava pronta ele só teve o trabalho de pegar o papel e transcrevê-las e disse que os dedos corriam rapidíssimos no violão parecia que ele já estava tocando aquela música muito tempo em seguida né com muita felicidade eu passei também o arquivo da música para Fernanda Cassal ouvir né a Fernanda mãe da Marcela que ficou também muito feliz com homenagem a sua filha amada e parceira nessa tarefa de consolação vou cantar a música para vocês nosso irmão Ari Rangel na casa da Marcela quando a saudade aperta é a hora certa de ir para lá botar em dia essa alegria que nos contagia e faz consolar seca lágrimas doídas e cheio de vida nos reencontrar escrever ao coração cartas de consolação iluminar de doce comunhão iluminar de doce comunhão na casa da Marcela a vida além da vida é muito mais que dela pois a felicidade mora bem juntinho cantinho de amor ela singela singela mansão do senhor cantinho de amor ela singela mansão do senhor não seca Unir os nossos pensamentos Cantar canções lindas e depois orar Chorar lágrimas benditas E saber que a vida nunca vai findar Amor que nos conduz Páginas de luz Mensageiros de Jesus Mensageiros de Jesus Na casa da Marcela A vida além da vida é muito mais que bela Pois a felicidade mora bem juntinho dela Cantinho de amor é ela Singela, mansão do Senhor Cantinho de amor é ela Singela, mansão do Senhor Na casa da Marcela Olha que maravilha essa letra que o nosso irmão Ari recebeu Passada pelos jovens da casa da Marcela Mas olha a mensagem que eles trazem na música Quando a saudade aperta É a hora certa de ir para lá, para a casa da Marcela A saudade aperta deles, dos espíritos Para botar em dia a alegria Essa alegria que contagia eles Mas é a alegria que faz consolar Eles vêm para secar lágrimas doídas Mas cheios de vida Eles vão reencontrar Todos os seus entes feridos E vêm fazer o que? Escrever ao coração Cartas de consolação Iluminada e doce comunhão É o que acontece quando eles estão ali E eles falam Não há maior contentamento do que o momento de nos abraçar Eles chegam ali abraçando a todos Unir os pensamentos Cantar canções Orar Chorar sim lágrimas benditas Mas saber que a vida nunca vai findar Porque o amor é o que nos conduz E nessas páginas de luz que vem De todos esses mensageiros De Jesus Meus irmãos Na casa da Marcela A vida além da vida É muito mais que bela Pois a felicidade mora bem juntinho dela Cantinho de amor é ela Singela mansão do Senhor A casa da Marcela é muito bendita E o que nós vimos? Pelo relato do nosso irmão Ari Ele recebeu essa música Em desdobramento pelo sonho Os jovens levaram ele em sonho Ele recebeu a música Treinou bastante Cantou bastante Ficou com a letra na memória E daí Depois só foi passar para o papel Nessa mediunidade de desdobramento Que ele teve E tanto a melodia como a música Saíram no instante E bem três dias antes Da data do aniversário da Marcela Que vem exatamente ao encontro Daquilo que a gente estava solicitando E lá nós apresentamos A música que deixou todas as pessoas Emocionadas lá no encontro Na casa da Marcela Ela não está gravada ainda Quer dizer Ela já está gravada Mas ainda não está lançada em CD Fato que deverá ocorrer em breve E o grupo Castelã Vai gravar essa música Ou quem mais outros artistas Queiram também Que tenha afinidade Com a casa da Marcela Espero que vocês tenham gostado Da casa da Marcela E esperamos que um dia Vocês que não conhecem ainda Possam ir conhecer Esse cantinho de amor Um grande abraço A todos vocês Paz e alegria Em todos os corações E até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto